Pessoal, a situação do Rio de Janeiro é muito grave. Não é exagero dizer que Bolsonaro, Witzel e Crivella destruíram o Rio. Nós temos o maior número de desempregados aqui na cidade. Isso é o número da Caged, que mede o número de empregos em 2020. E agora o Rio vira a cidade com o maior número de mortes pela Covid. 17.535 mortes. Olha, pessoal, a população da cidade de São Paulo é o dobro do Rio de Janeiro. A gente passou São Paulo. Então alguma coisa tem que ser feita. É claro que a culpa é do Crivella, com sua política negacionista. É claro que a culpa é do Bolsonaro. Pessoal, o Brasil tem o dobro de casos da média mundial de Covid. Teve um estudo agora da Fundação de Saúde Pública da USP, um estudo, uma pesquisa. Em cima de normas, regulamentos, de declarações do presidente da república. E o que é que eles dizem? Não é problema só de incompetência. Houve uma estratégia institucional do governo Bolsonaro de propagação do vírus. Parece loucura, mas é verdade. Várias entidades entraram no tribunal de Haia por crime contra a humanidade. Esse Bolsonaro é um genocida. Só que a gente tem que fazer alguma coisa. A culpa é do Crivella, do Bolsonaro? É. Só que agora tem um novo prefeito. E eu acho que Eduardo Paes tem que ser mais duro. Tem que ser mais firme. Tem que ter coragem. Porque pra defender vidas, às vezes tem que tomar medida de fechar alguma coisa. Pode não ser a medida mais popular. Mas é a medida correta e tem que ser feito. Então eu tô gravando esse vídeo aqui, porque eu acho que o prefeito Eduardo Paes tem que agir com dureza e com responsabilidade nesse momento. E eu quero chamar a atenção. Sabe qual é a região da cidade onde teve o maior número de mortes? A Zona Oeste. Campo Grande, Bangu. E hoje sai uma matéria em torno dos jornais, dizendo que as empresas de ônibus, nessa região do Rio de Janeiro e na Zona Oeste, rodam apenas com 28% da frota que eles tinham a obrigação de colocar nas ruas. E isso é culpa do Crivella também. Só que agora tem um novo prefeito. Nós temos que cobrar do Eduardo Paes uma política pra resolver isso imediatamente. Por que tá morrendo mais gente na Zona Oeste? Porque as pessoas estão andando em ônibus, em transporte público, super lotado, sem condições de distanciamento nenhum. Então as coisas estão correlacionadas. Pessoal, a gente tem que dar um basta nisso que tá acontecendo. Tem que levantar o tom da campanha contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro. Esse presidente inepto ontem fez uma outra live daquela deles. Ele falando que, ah, tudo bem se a cloroquina, cloroquina pode ser placebo, né? Mas e daí, o que é que eu tenho a fazer? Uma coisa detestável, né? Nós não podemos aceitar. De ontem pra hoje, no Twitter, nas redes sociais, o Capitão Cloroquina foi o nome que mais circulou. Mas é... não dá pra aceitar. Enquanto esse cara estiver na presidência da República, nós vamos estar matando gente. Volto a dizer, é uma política genocida. E aqui no Rio de Janeiro, dos dois lados, a crise sanitária e a crise econômica. Uma devastação. Essa semana a Petrobras anunciou que vai contratar duas plataformas na Coreia do Sul. Será tudo emprego aqui no Rio de Janeiro. Nos estaleiros do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar que tem o maior número de estaleiros no país. Então é a devastação econômica, social. E a gente tem que cobrar, adotar o prefeito, medidas duras em relação à Covid, em relação ao transporte público. Mas a gente tem que dizer também que, mais do que nunca, é fundamental lutar pela saída imediata do Bolsonaro da presidência da República.